Panorama, apoio cultural, Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, boa noite. Boa noite. Um vício difícil de largar que tira a vida de 350 brasileiros por dia e consome mais de 20 bilhões de reais por ano do orçamento da saúde pública do país. O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis no mundo. No panorama de hoje, vamos discutir as causas da dependência do cigarro. Quais as doenças associadas a este hábito? Onde buscar ajuda para se livrar do vício? A importância das campanhas de conscientização. Veja também, aumenta o número de municípios gaúchos em emergência por causa da chuva. Vacinação contra a gripe é liberada para toda a população do estado. E as dicas de literatura de um contador de histórias. A chuva que não para de cair no Rio Grande do Sul desde o início da semana passada vem causando estragos em diversas cidades. Muitas delas têm enfrentado alagamentos e cheias de rios. As regiões norte, noroeste e a fronteira oeste são as mais atingidas. Em Montenegro, o rio Caí saiu mais de 5 metros fora do leito, alagou ruas e casas. O nível já começa a baixar, mas a preocupação são as chuvas previstas para amanhã e para quarta-feira. A reportagem é da TV Cultura do Vale. Um olho no céu e outro no rio Caí. Quando começa a chover, essa é a rotina de Everaldo Luiz Pereira. Morador do bairro Ferroviário há 40 anos, ele já enfrentou outras enchentes. Em algumas, perdeu tudo. Desta vez, o nível da água chega a um metro abaixo da casa, que foi elevada desde a última vez que houve enchente no município. A gente está acostumado já, com 40 anos nasci aqui, né? E o nosso problema todo lá em cima é as cabeceiras, né? Esse rio, eles não fazem uma limpeza, né? O pico da enchente aconteceu na noite de domingo, às 9 horas, quando o Caí atingiu 5 metros e 59 centímetros fora do leito. Aos poucos, o rio está voltando para a bacia, mas a preocupação da Defesa Civil de Montenegro continua. Isto porque, nesta terça e quarta-feira, deve chover o equivalente a 100 milímetros, de acordo com as previsões monitoradas pelo órgão. Hoje começa a baixar essa chuva, e na terça-feira começa a grande quantidade de chuva, então nos preocupa muito, porque a população quer sair daqui, voltar para as casas e vai vir com muita chuva, então. A enchente já desalojou 19 famílias que vivem nas áreas ribeirinhas do município. Elas estão abrigadas no ginásio Azulão, no Parque Centenário. No ginásio, a todo instante, chegam doações de roupas, produtos de limpeza e alimentos. Ainda assim, a Defesa Civil pede a colaboração da população, pois há a expectativa de que aumente o número de desabrigados no local. A gente está precisando de alimentos básicos, né? Arroz, feijão, massa, carne, quem puder nos ajudar. As roupas, né? Roupas de inverno, que o pessoal perde muito, fica molhado dentro de casa. E materiais de higiene e de limpeza, né? Entre os desabrigados, o jeito é ter paciência para poder voltar para casa quando a água baixar. Eu moro lá na beira do rio, numa barraca, com cinco pessoas. Eu e mais três me deem. A gente não tinha outro lugar para vir. E fomos obrigados a vir para cá. Eu sempre fiquei dentro da enchente e nunca saí de lá. Primeira vez que eu vim para cá. Alerta também em Novo Hamburgo, onde o Rio dos Sinos está quatro metros acima do nível normal. Por lá, a Defesa Civil monitora a situação, mas nenhuma residência foi atingida. A TV Fevale conversou com o coordenador da Defesa Civil do município. É preocupante, porque o nível normal do Rio dos Sinos aqui no Novo Hamburgo, ele varia entre dois e meio e três metros. E sete metros é uma medida que já há um transbordamento e provavelmente famílias já são atingidas, né? Principalmente nos locais mais próximos ao rio. Então, a Defesa Civil monitora essa situação junto à Defesa Civil do Estado, junto aos órgãos de controle aqui de Novo Hamburgo. Estamos mobilizados com abrigo, caso seja necessário, mas a situação podemos dizer que até o momento ainda é normal. E a repórter Lívia Guilhermano nos traz agora ao vivo as últimas informações da Defesa Civil. Boa noite, Lívia. Conta pra gente quantas cidades já decretaram situação de emergência. Boa noite, Dalva e Fernanda. Já são 12 cidades em situação de emergência no Estado, a maior parte delas na região noroeste. 56 municípios registraram danos causados pelas chuvas. Em todo o Estado, são 239 famílias desalojadas e 69 desabrigadas, somando quase 2 mil pessoas fora de suas casas. O rio Uruguai, que ainda sobe em Uruguaiana, está por volta de 10 metros, 5 acima do normal. Na região metropolitana de Porto Alegre, a maior preocupação é o município de São Sebastião do Caí. O rio Caí está 10 metros acima do normal e 35 famílias foram levadas para abrigos. informações ou pedidos de auxílio podem ser feitos à Defesa Civil pelo telefone 199. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lívia, pelas informações. Bom, e ainda nesta edição, nós vamos trazer mais informações sobre os estragos provocados pelas chuvas no Estado. Bom, o consumo de cigarro mata mais de 6 milhões de pessoas por ano no mundo. 350 por dia, só no Brasil. O número de fumantes no país está diminuindo. Nas últimas duas décadas, recuou de 34,8 para cerca de 11% da população. Mesmo assim, as doenças relacionadas ao tabagismo ainda consomem mais de 23 bilhões de reais por ano do nosso Orçamento de Saúde Pública. É um gasto que poderia ser direcionado a outros tratamentos se as pessoas simplesmente, claro, parassem de fumar. Desde o ano 2000, a propaganda de cigarros foi proibida no país por ser considerada enganosa. Em 2002, o Ministério da Saúde tornou obrigatório nas embalagens o uso de fotografias que mostram os males causados pelo tabaco. Mas mesmo sabendo de tantos riscos, muita gente não consegue largar o vício. Um vício de longa data. Você tinha que idade quando começou a fumar? 10 anos. 19 anos. Eu tinha 17 na época, desde os 16. A estimativa é de que 90% dos fumantes tenham começado a consumir cigarros antes dos 19 anos. Com o efeito viciante da nicotina e o hábito já incorporado ao cotidiano, fica difícil parar, mesmo quando as consequências já são conhecidas. Parei um ano só. Depois continuei de novo. Faz maior saúde, né? Eu estou atacada da bronquite e estou fumando. Aqui vem já paro. Entre outras coisas, já estou sentindo aqui no meu pulmão. Estou fumando um por dia só. Daí eu estou diminuindo cada vez mais. A maioria das pessoas sabe, mas elas sempre acham que de algum modo elas estão protegidas. O cigarro causa cerca de 50 doenças. E pode piorar a evolução. E parar de fumar vai mudar a evolução dessas doenças. A Organização Mundial da Saúde prevê um aumento de 30% no número de mortes relacionadas ao tabagismo em 2030, atingindo 8 milhões de pessoas ao ano. Atualmente, 2 bilhões em todo o mundo são fumantes. No Brasil, cerca de 15% da população, segundo o IBGE. Quem quer largar o cigarro e necessita de ajuda, precisa saber por onde começar. Hoje, o próprio sistema de saúde está estruturado já para dar o apoio para o fumante que quer parar. Então, assim, além de grupos de terapia cognitivo-comportamental, também a gente tem medicamentos que podem ajudar a controlar os sintomas da falta da nicotina. Então, isso mais a decisão do indivíduo. As unidades básicas de saúde oferecem tratamento e grupos de apoio para quem está determinado a parar. Além disso, o SUS conta com uma ouvidoria para orientações através do número 136. E a próxima quarta-feira é o Dia Mundial Sem Tabaco. O fumo é a maior causa evitável de morte em todo o mundo, segundo especialistas. Mas mesmo sabendo do mal que o cigarro faz à saúde, como você viu na matéria, muita gente tem dificuldade para largar o vício. Para conversar sobre os malefícios do cigarro e sobre como ajudar quem tenta abandonar a nicotina, nós estamos recebendo hoje o assistente social e consultor em dependência química, Gustavo Lopes Jaques. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Panorama. Boa noite, obrigado. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades enfrentadas por quem fuma para tentar abandonar o cigarro. Acho que a gente tem que começar a separar o que é a dependência da nicotina e o que são hábitos do fumante. A dependência da nicotina, como foi dito na reportagem, tem alguns medicamentos e tem algumas reposições de nicotina que não vão fazer com que o fumante tenha uma parada mais tranquila. Não tenha uma crise de abstinência. O que fica muito enraizado e a grande dificuldade do fumante são a questão dos hábitos. O que eu faço com a mão, o que eu faço com a boca. Porque a gente sabe que em questão de duas, quatro horas a nicotina não está mais circulando no sangue. Então ele já está praticamente intoxicado. Aí o cérebro começa a pedir a nicotina. Então ele vai lá e fuma novamente. Com a reposição medicamentosa e alguns medicamentos de terceira geração que estão aí, que são medicamentos hoje repositores e que tiram muito desejo, como um deles é o Champix, no caso, melhora bastante. O problema, como eu te disse, é a questão do hábito do fumante. Você sabe que hoje talvez 80%, o meu risco é dizer, talvez um pouquinho mais, os fumantes gostariam de parar de fumar. Mas aí depois do almoço tem aquele cigarro, com o cafezinho também. E tem os gatilhos que a gente chama, como tu disseste, é o depois do almoço, é o cafezinho, é o chimarrão, aqui na nossa zona, no nosso meio. E quais são as principais doenças associadas ao fumo? Bom, nós vemos desde a criança, questão respiratória, aí depois circulação, câncer de pulmão. Hoje você sabe que 95%, 90%, 95% dos casos de câncer de pulmão são de tabagistas, no homem, em potência. Então, porque o cigarro a gente tem que lembrar que ele, como ele é fumado, ele é inalado, ele vai para o pulmão, ele vai rapidamente para todas as partes do corpo. Então, todas as partes praticamente são afetadas. Agora, você falava do hábito, né? Tem alguma estratégia, alguma dica que se possa dar para quem quer contornar essa necessidade de fumar depois do almoço, ou depois do cafezinho que a gente falava? Água ajuda? O que pode ajudar? Água ajuda. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que o fumante, a partir do momento que ele determina parar de fumar, a gente conseguir auxiliar ele exatamente com isso. Então, o que seria? Água, uma bala, uma bala principalmente que não tem açúcar dietética, porque o grande medo do fumante, e aí principalmente com questão às mulheres, é eu vou parar de fumar e eu vou engordar. Sim. Mito ou verdade? É um mito. É um mito. Porque se a pessoa parar de fumar e tiver uma reeducação alimentar, fizer uma atividade física, ela mantém o peso e às vezes até baixa esse peso. Acontece se descontar na comida, né? Exatamente. Por quê? Por que desconta na comida? Porque o paladar aceita melhor a alimentação, né? Tu consegue distinguir melhor os gostos, porque quando diz a fumaça, ela também entra nas papilas, ela faz com mascara o gosto dos alimentos. E quando você para de fumar, em questão de seis horas, já começa a se sentir a diferença até no paladar. Então, por isso que apetece mais doce também, né? Sim. E a maioria das pessoas que está tentando parar de fumar, consegue pelo seu trabalho, no dia a dia, tratando esses pacientes? Como é que é? Ainda é baixo o nível das pessoas que conseguem. Existe muita recaída no tabagismo. Então, o trabalho de parar com o tabagismo requer uma coisa que se chama motivação. A gente precisa motivar o paciente a parar. A maioria dos pacientes sempre estão em uma fase pré-contemplativa, que é o quê? Eu sei que o cigarro faz mal, sei que o cigarro me prejudica, mas eu acho que eu não consigo parar de fumar. Então, qual é o nosso trabalho, né? O trabalho de grupo, é uma conscientização, mas mais do que a conscientização, a motivação para ele passar para uma próxima fase, que seria uma fase de contemplação. Tipo assim, bom, realmente chegaram a minha fase, mas realmente eu preciso parar de fumar. A partir desse momento, a gente vai passar realmente para a ação. E como foi dito, e hoje o SUS tem uma rede muito interessante e eficaz com relação ao tabagismo, para a cessação, tem os CAPs. Então, infelizmente, em questão de internação para o tabagismo, nós estamos devendo, por quê? Porque a maioria das instituições que tratam drogas ainda aceitam o tabaco. Legalizado. Bom, no próximo bloco, a gente continua discutindo o tabagismo e a gente vai falar justamente de grupos de apoio que ajudam fumantes que querem parar de fumar. É isso aí. Bom, vamos agora a um resumo de notícias desta segunda-feira, dia em que foram abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Elas podem ser feitas pela internet até o dia 1º de junho. Quem quiser se inscrever no SISU precisa apenas do número e da senha cadastrados no Enem 2016. No portal, os candidatos podem escolher até dois cursos de preferência. Também devem definir se disputam vagas pela ampla concorrência ou pelo sistema de cotas. O preço das passagens de ônibus do transporte intermunicipal vai subir 6,24% na região metropolitana de Porto Alegre. O reajuste, confirmado hoje pela Metroplan, passa a valer a partir de quinta-feira em 34 cidades. E a partir de junho, o salário dos servidores públicos de Porto Alegre vai ser parcelado. É o que afirma o secretário municipal da Fazenda. Segundo Leonardo Busato, devem faltar 40 milhões para quitar de uma única vez a folha de 180 milhões de reais. A prioridade vai ser pagar os funcionários com menor renda. Hoje, aconteceram protestos nas escolas municipais de Porto Alegre. As manifestações foram organizadas por pais de estudantes que se posicionaram contra o decreto estabelecendo nova rotina nos colégios da rede pública da capital em vigor a partir desta segunda-feira. A Prefeitura considera que as novas normas estão funcionando bem onde foram aplicadas e que algumas questões podem ser resolvidas diretamente nos estabelecimentos de ensino. A polêmica é grande na comunidade escolar. O decreto começou a valer hoje nas 56 escolas que atendem a rede fundamental no município. Mas na Gilberto Jorge Gonçalves da Silva, no bairro Aberta dos Morros, pedaços de paus foram colocados na rua em frente para evitar que a nova rotina virasse realidade. Alunos fizeram muito barulho contra o decreto que altera os horários de início e fim das aulas. Nós estamos perdendo meia hora de aula e meia hora para nós faz diferença. Para nós, assim, não muito, mas principalmente para o aluno de inclusão, que daí vão ficar cinco períodos de 45 minutos mudando toda a hora de caderno. Para eles é ruim como é que eles vão mudar toda a hora. Doze escolas municipais da capital participaram do protesto, que desta vez não foi convocado pelos professores, e sim pelos pais dos alunos. Na escola municipal Vila Monte Cristo, os pais dizem que o horário dos intervalos e de abertura do colégio, adotado na semana passada, prejudicou até a refeição dos alunos. O decreto diz que de oito ao meio-dia as crianças têm que estar em sala de aula. Então, meio-dia eles saem e vão todos para o refeitório almoçar ao mesmo tempo. O refeitório nosso não comporta. Nós temos a capacidade para 70 alunos no refeitório. Quatrocentos e poucos soltam ao meio-dia e todos eles vão para esse refeitório. Temos crianças no turno inverso que fazem complementos. Essas crianças estão acabando ficando sem almoçar. Por conta que o ônibus chega aqui meio-dia e vinte para pegá-los, eles estão na fila do almoço. Aí os alunos são deixados aqui a partir das sete da manhã. A escola só pode ser aberta às sete e meia, quando eles entram. A escola não tem guarda. Alex é pai de um menino de 13 anos que tem síndrome de Down. Ele argumenta que desde o decreto chegou atrasado todos os dias no trabalho. E se preocupa com a alimentação do filho, já que os professores não acompanharam mais o menino no horário do lanche. Fica ruim assim, ele sozinho no refeitório assim, né? Ele consegue se servir sozinho? Sério, mas tem que estar sempre alguém perto, né? Fica mais difícil, né? O secretário municipal de educação afirma que os pais estão equivocados. Segundo Adriano Naves, as escolas podem abrir mais cedo. Nós temos escolas que estão abrindo às sete e dez, às sete, podem abrir antes das sete. Não há nenhuma dificuldade, nenhum impedimento na legislação, na portaria que nós baixamos, que diga o contrário. O que nós dissemos é uma outra coisa. O horário de aula é às oito, mas a escola pode estar aberta muito antes. São duas coisas diferentes. Justamente porque no horário da escola, não de aula, ele precisa fazer as suas refeições. O aluno tem um horário de aula, dentro do horário de abertura da escola, e também faz as refeições, o café da manhã e também o almoço. Ele diz ainda que as crianças portadoras de necessidades especiais podem ser acompanhadas nas refeições. A portaria não menciona absolutamente nada com respeito a eles, a situação deve ser a mesma que vinha sendo feita. Alunos que precisam de acompanhamento serão acompanhados. Serão acompanhados porque o RH prevê acompanhamento para alunos com necessidades especiais. E alunos das primeiras séries, que precisam ser acompanhados pelos professores, também isso pode ser feito e ajustado com as escolas. Nós tivemos menos evasão de alunos. As quintas-feiras, claramente, era um momento em que o aluno poderia se evadir, porque ele não tinha duas aulas. Nós aumentamos ali a aula de português e matemática. As escolas, então, se acomodaram melhor e está funcionando muito bem. A prefeitura vai responsabilizar quem não cumprir o decreto. Cinco sindicâncias já foram abertas para investigar a conduta de diretores que não aderiram ao novo calendário. Bom, agora nós voltamos a falar com a repórter Lívia Guilhermano, que está lá na PUC, onde começou a funcionar hoje o Balcão do Consumidor. É uma iniciativa para auxiliar na redução das demandas judiciais, agilizar o trabalho do judiciário. É contigo novamente, Lívia. O serviço vai funcionar sempre às segundas-feiras, das 3 às 5 da tarde. Qualquer pessoa pode vir buscar atendimento gratuito aqui no térreo do prédio 8 da PUC. Hoje, no primeiro dia, 11 pessoas foram atendidas e a maioria já saiu com o problema resolvido. Quem vai conversar com a gente sobre o Balcão do Consumidor é o professor Adalberto Pasqualotto. Professor, tudo bom? Tudo bem. Como funciona o atendimento aqui? Olha, basicamente é um convênio feito entre a PUC e o PROCON do Rio Grande do Sul com dupla finalidade. Uma, naturalmente, atender os consumidores. É uma extensão do PROCON, é um posto de atendimento do PROCON. E a finalidade pedagógica, digamos, do ponto de vista específico da Escola de Direito da PUC, é exercitar os seus alunos quanto à prática do direito do consumidor. São alunos da disciplina de direito do consumidor. Normalmente, essa disciplina tem atividades que são desenvolvidas extra-classe. E, a partir de agosto, especialmente, porque nós estamos agora no final do semestre, a partir de agosto, os alunos orientados por professores farão esse atendimento aos consumidores. Bom, e a pessoa que tiver alguma reclamação, ela pode vir aqui. O que é feito, então? Nós temos um canal direto com as empresas, que é o canal do PROCON. de maneira que a primeira tentativa de solução do problema é através de uma composição com as empresas. Hoje, nós já fizemos isso, foram professores que atenderam hoje a população que veio aqui. Tivemos êxito na maioria das intermediações que fizemos. E isso será feito com os alunos. Então, o primeiro passo é contato com a empresa, o PROCON, na verdade, quem está fazendo esse contrato por nosso intermédio e, se resolve o problema, fica tudo bem. Se o problema é resolvido, não há mais o que fazer. Agora, se há alguma dificuldade, como resistência de partes da empresa ou algum outro tipo de problema que não permita a composição imediata, é aberto um procedimento administrativo, tal como o PROCON costuma fazer. O PROCON já trazia uma unidade móvel aqui para a PUC. A gente pode dizer que foi ampliado esse atendimento, então? É, ampliado e tornado permanente, porque a unidade móvel que vinha costumava vir uma vez por semestre, ficava aqui durante uma semana, exatamente para permitir aos alunos que vivenciassem esse atendimento. Só que o atendimento, então, não era feito exatamente pelos alunos, era feito pelo pessoal do PROCON. Eventualmente, os alunos até podiam intervir, mas não havia essa regularidade que nós estamos implementando agora. Certo, muito obrigada por conversar com a gente. Professor Adalberto Pascoalotto, voltamos ao estúdio. Ok, obrigado, Lívia. E você, quer participar do Panorama? Então, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Mande o seu recado ou pergunta sobre o tema em destaque hoje, que é tabagismo. E ainda nesta edição, veja a previsão do tempo para todo o Estado. A situação dos municípios gaúchos atingidos pelas chuvas nos últimos dias. E campanha de vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população gaúcha. É daqui a pouco. Estamos de volta e agora a gente volta a falar sobre o nosso assunto do dia, que é tabagismo. Vamos mostrar o trabalho de um grupo de apoio que ajuda fumantes a abandonar o vício. Enquanto esperam a consulta, os usuários da unidade de estratégia da família Coab Cavalhada recebem informações. É o Maio Vermelho, de prevenção do câncer de boca. E o cigarro é o responsável por 80% dos casos. A equipe de saúde bucal do posto é quem coordena o grupo de apoio para fumantes. O seu Cláudio chegou a ficar cinco anos sem o vício. Mas com o cigarro no bolso, confessa que voltou a fumar depois de uma grande perda. Perdi um filho no acidente de carro. As questões emocionais, as pressões diárias só aumentam a ansiedade, que dificulta largar o vício. Foi assim durante 40 anos para a Rubiara. Os prazos e os números da atividade de contadora não ajudaram nas três tentativas anteriores. Há um ano e dois meses, ela tomou a decisão e não fumou mais. Parei justamente devido a problemas de saúde, que eu estou com artrite reumatóide seríssima. E aí já aproveitei tudo, como eu sou hipertenso, diabetes. Aí eu digo, não, já que eu estou em casa no auxílio doença, eu vou parar de fumar. Porque daí vai ajudar a minha saúde. O momento agora é de relaxamento através da respiração. Esta é só uma das técnicas usadas nas reuniões do grupo. No começo, quando a abstinência cobra mais do paciente, os encontros são semanais. Depois passam a ser quinzenais. O método, indicado pelo Ministério da Saúde, prevê três meses de apoio para quem quer deixar de fumar. E o próprio grupo ajuda muito. Eles, eles nos contam tudo, né? O grupo vai longe. Às vezes não termina no horário que tem que terminar, né? Eles também, entre eles, colaboram, cobram um do outro? Sim. Eles ficam amigos até. Às vezes vêm junto. Se um não vem, diz, ah, eu vou ligar para ele para saber por que ele não veio. Tem essa amizade entre eles. Mas cada pessoa passa por uma avaliação individual. De acordo com o nível de dependência, ela recebe o tratamento. Se a pessoa tem mais dependência psicológica, física, se ela faz associações, tipo, eu tomo um cafezinho e preciso fumar. Se eu assisto televisão, preciso fumar. São associações que as pessoas fazem. Então, com base nesses testes, nas comorbidades que a pessoa tem, se ela é diabética, hipertensa, se ela tem epilepsia, enfim, outras coisas, ela pode ou não usar alguns medicamentos. A Maria Amália está usando um adesivo que faz a reposição de nicotina na forma sintetizada. Ela está há dois meses sem fumar e já sente os benefícios. Sente mais animada, sente mais forte, sente mais... Pô, sente mais tudo. Eu faço academia, né? Eu sinto que na academia eu estou bem melhor. E tudo. É o gosto das coisas muda? Aham, o hálito. E de manhã, por mais que a gente escovasse os dentes, de manhã, tem uma cerca com a boca amarga. Mudou tudo. Pois parar de fumar é um ótimo remédio. O controle do tabagismo pode prevenir mortes. 85% no caso das doenças respiratórias crônicas. 45% nas doenças coronarianas. Em até 30% dos casos de câncer. E 25% nas doenças cerebrovasculares. A cada dia, a cada mês, a cada ano que tu parou, o teu organismo como um todo vai se recuperando. A boca, por exemplo, né? Eu sou dentista. Depois de passados 10 anos, é como se a pessoa nunca tivesse fumado. O organismo, a cada momento, vai se recuperando. Cabelo, gosto, sabor, cheiro, tudo fica muito melhor. A vida fica melhor. E se por acaso bater aquela vontade de fumar... Água, chazinho, café, vai achar o que fazer. Nada de cigarro. Nada de cigarro. Pois é, e aqui no estúdio nós continuamos conversando sobre os malefícios do cigarro com assistente social e consultor em dependência química, Gustavo Lopes Jaques. Bom, parar de fumar já é difícil, mas se manter longe do cigarro é um exercício também, né? Como é que se evita uma recaída? A gente tem que pensar que o cigarro é uma droga. E assim é uma droga como é o álcool, como é a cocaína. Para evitar a recaída em drogas, o que mais funciona hoje são os grupos de mútuo ajuda. E aí nós temos lá para o álcool, o AA, e temos para o tabagismo, para a nicotina, nós temos os fumantes anônimos, que são grupos gratuitos e têm ótimos resultados. Junto com os grupos de CAPES, que as pessoas participam, e aí tem o acompanhamento psiquiátrico também, para tratar comorbidades, como foi dito na reportagem. E os grupos, os grupos, além de ser gratuitos, eles têm praticamente diariamente. Até onde eu sei, parece que na Cruz Vermelha tem um grupo de fumantes anônimos, então são grupos que é aberto à comunidade, e as pessoas vão lá, porque o tratamento em grupo, ele funciona melhor do que o tratamento individual. Por quê? Porque os seus pares trocam experiências, trocam abstinência ali, mostram o quanto está as vantagens de estar abstinente, e isso fortalece aquele que está chegando. Se motiva um ao outro também, né? Que é a base do tratamento. Eu brinco, às vezes, que parar de fumar é fácil. O difícil é se manter sem fumar. Sim. Porque as pessoas, às vezes, vão dormir e passam 10 horas dormindo sem fumar, e no outro dia acordam e fumam. Então, manter essa abstinência, e para manter isso, aí a importância dos grupos. E o que a gente pode dizer, pela sua experiência, do perfil do fumante? Ele tem mudado ao longo do tempo, ou os jovens continuam sendo o maior grupo entre os fumantes? Os jovens continuam sendo o maior grupo, e é o grupo mais visado pelas indústrias tabagistas. Então, hoje, a indústria tabagista perdeu mercado, né? Porque a gente vê as reduções aí de 40 e poucos, para hoje, 15%. Então, o que a indústria faz? A indústria foca no jovem. Aí foca como? Cigarro mentolado, alguns artifícios para o cigarro, para minimizar a aspereza da nicotina na garganta, e fazer com que você torne uma coisa mais suave, mais suave, digamos, né? E aí o jovem vai criar uma dependência, que geralmente começa aí pelos 12, 13 anos. Cedo. Cedo, muito cedo. E o tabagismo, ele é caro, né? Para a saúde pública. De uma maneira geral. Como aumentar a prevenção, então, para que as pessoas não comecem a fumar? Eu acho que a prevenção, o primeiro passo começa dentro de casa. Eu acredito que a primeira prevenção é dentro de casa. É o pai não fumar, é dar o exemplo. É não vender cigarro para menores de 18 anos, como diz a lei. E hoje qualquer adolescente chega num lugar e compra cigarro. Então, acho que é fazer com que a lei seja cumprida. Porque já houve diminuição em função de propaganda, de preço, mas acho que ainda falta o cumprimento da lei. A gente falava do preço também, né? O preço no Brasil do cigarro, você ainda considera que seja barato? Ainda é, eu acho que talvez o segundo ou terceiro mais barato do mundo hoje. Uma carteira de cigarro, acho que, se não me engano, está entre 7 e 8 reais, né? Isso se a gente não falar dos cigarros made in Paraguai, que se encontram no centro a 4, 3 reais, né? Então, ainda é... Fora do país é muito mais caro, na Europa, principalmente. É muito mais caro. Euro, 15 dólares. E se reflete na taxa de fumantes. Sim, uma das taxas de abstinência do tabaco, o que mais influenciou foi o preço. Ou seja... Então, quando sente no bolso, parece que a gente... Dói. Aí dói e vão parar, né? Bom, mas muito obrigada pela sua participação aqui no programa, Gustavo, por nos ajudar e dar até algumas dicas para quem está pensando em parar de fumar, né? Eu que agradeço e fico à disposição. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Bom, e para quem está realmente tentando largar o cigarro, nessa quarta-feira vai ter um evento com atividades integradas, a campanha Maio Vermelho, para marcar o Dia Mundial Sem Tabaco. É lá no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. Das 8 da manhã às 5 da tarde, quem passar lá vai poder fazer exames bucais gratuitos. E o objetivo é alertar justamente para os riscos do câncer de boca. Bom, e a partir de hoje, mais de 1 milhão de doses de vacina contra a gripe estão liberadas para qualquer cidadão nos postos de saúde do Estado enquanto durarem os estoques. Ao fim da campanha nacional, na última sexta-feira, o Estado vacinou 79% dos chamados grupos prioritários. A meta inicial de vacinar, em média, 90% dos idosos, indígenas, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, doentes crônicos e crianças menores de 5 anos, foi alcançada em 32% dos municípios gaúchos, como em Santa Rosa, Santo Ângelo e na região do litoral. Preocupam cidades como Viamão, com 56% de cobertura, e Pelotas, que atingiu 65% dos grupos prioritários. Mas a avaliação da Secretaria de Saúde do Estado, da capital e da representação do interior foi de que não houve dificuldades e o tempo de 40 dias da campanha foi suficiente. Assim, a ênfase continua a ser o grupo de maior risco com a gripe, mas as doses que restam agora estão disponíveis para qualquer cidadão para ampliar a cobertura vacinal antes do inverno. Como nós temos mais de um milhão de doses de vacina, essas vacinas precisam ser utilizadas nesse período, porque se nós passarmos o inverno, elas não vão mais ter sentido. A utilização delas não vai mais imunizar as pessoas para esse ano. Então é importante que essa distribuição, mesmo que não seja para os grupos prioritários, para aqueles grupos que, tendo gripe, podem ter a gripe mais complicada, elas servem também como uma barreira. Elas servem para reduzir ou diminuir a possibilidade da circulação do vírus dentro da nossa população. Porto Alegre vai ter uma estratégia junto às escolas de educação infantil para sensibilizar os pais dos menores de 5 anos, onde a cobertura vacinal só atingiu 60% da meta. A gente estimula e convida os pais para irem se vacinar, levarem seus filhos maiores e levarem as crianças de 6 meses a 5 anos para a gente poder proteger esse grupo mais vulnerável. Mesmo se tiver um resfriado leve. A contraindicação para vacina é estado febril, é febre, nariz correndo, coriza, tosse. Não é contraindicação, pode vacinar assim mesmo. Com a prevalência este ano da influência do tipo H3N2, os registros caíram em relação a 2016, quando a gripe A prevalente foi a do tipo H1N1. Até agora foram registrados 75 casos e 7 mortes, contra 1.071 casos e 150 óbitos no mesmo período do ano passado. Protestos de funcionários da saúde em grandes hospitais da capital não causaram grandes transtornos no atendimento. Confira essa e outras notícias em mais um resumo do dia. Paralisação de trabalhadores da saúde não afetou o atendimento nos principais hospitais de Porto Alegre. Foram realizados protestos de 12 horas no Hospital de Clínicas e nas unidades do Grupo Hospitalar Conceição. Segundo os sindicatos, os atos foram motivados pela retirada de direitos na negociação da campanha salarial. O governo do estado renovou hoje a concessão de créditos presumidos de ICMS para o setor de calçados. A medida que reduz a alíquota de 18 para 8,5% assegura maior competitividade na venda dos sapatos gaúchos para outros estados. No ano passado, foram concedidos 40 milhões de reais. São Paulo, Santa Catarina e Paraná oferecem os mesmos benefícios. O Porto de Rio Grande movimentou mais de 11 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre de 2017. É um crescimento de 8,75% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para a movimentação do grão de soja, que cresceu mais de 34% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2016 e também do milho e do trigo. Os dados foram divulgados hoje pela Superintendência do Porto de Rio Grande. E apesar da crise política, o processo de concessão do aeroporto Salgado Filho não vai sofrer atrasos. A garantia foi dada hoje pelo governo federal durante reunião no Palácio do Planalto com as empresas vencedoras dos leilões ocorridos em março. Os contratos com os concessionários devem ser assinados até 27 de julho, segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. Após a assinatura, haverá um período de transição de três meses durante o qual as empresas vão atuar em conjunto com a Infraero. Depois, elas assumem definitivamente a gestão dos terminais. Principal estrutura aeroportuária do Estado, o Salgado Filho foi leiloado ao consórcio alemão Fraport AG Frankfurt por 290 milhões de reais. A concessão é válida por 25 anos. Estão previstas obras no terminal de passageiros, no pátio de aeronaves e a ampliação da pista. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o Estado nesta terça-feira. E ainda, rios Jacuí e Itacoari já deixam desabrigados na região central. É em instantes. A gente volta a falar sobre os efeitos da chuva no Rio Grande do Sul. A cheia do rio Jacuí e de alguns arroios em Cachoeira do Sul fizeram algumas famílias saírem de casa. A Defesa Civil do município distribui panfletos em regiões ribeirinhas e auxilia na remoção dos moradores de áreas de risco. É o que você confere na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE na região central do Estado. O rio continua subindo, então nós optamos de uma maneira preventiva retirar algumas famílias. No domingo, retiramos duas famílias aqui da sede do município, do bairro Cristo Rei, e uma família que mora no alto dos Cacibiros, após a ponte do Butucaraí. Ponte essa que já está submersa e hoje nós não teríamos passagem. Então, as três famílias já estão abrigadas no pavilhão da Fenarroz. Vamos continuar o trabalho preventivo. O nível do rio Jacuí chegou hoje pela manhã a 22 metros. A previsão é de que a água continue subindo nas próximas horas. E a questão de horas, realmente, se não tirar tudo, fica... Só de vez, aí perde tudo. Perde tudo. O que tem dentro de cá, perde tudo. Vai levando tudo aos poucos? Tudo aos poucos, é mesmo aqui. Aqui eu tirei as coisas, aqui está tudo aberto. Se não a água vai levar tudo às tábuas, a gente vai ficar sem nada. Já estou rouco, já estou doente da garganta também, por causa da molhação, né? De estar só no molhado. O rio está subindo cerca de 5 centímetros por... Em média, né? Uma média de 5 centímetros por hora. Nós estamos recebendo essas informações da barragem aqui, da barragem da ponte do Fandango. Essa atualização é feita às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Ou quando a gente vê que o nível do rio está atingindo um número maior de residência, aproximando mais rápido, a gente faz uma verificação também fora destes horários. E a previsão do tempo não traz boas notícias para quem está sofrendo com as enchentes. É que amanhã, um novo sistema de baixa pressão volta a provocar chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Vamos ver no mapa. Na faixa norte, mais escura, a gente pode ver que o tempo fica fechado o dia todo, pode chover a qualquer hora e deve ser chuva volumosa. Já na faixa mais clara, que inclui a região central e também a região metropolitana, a chuva deve começar a partir da tarde. Tempo firme amanhã somente nessa ponta do sul do estado. E deve esfriar, viu? Em Porto Alegre, vamos ver como ficam as temperaturas, elas vão variar entre 15 e 20 graus. Já em cruza, em vacaria, a mínima vai ser de 8, faz friozinho, portanto, ao amanhecer, máxima de 14. E em Pelotas, a máxima sobe um pouco mais, alcança os 19 graus. Fernanda. Durante todo o final de semana, a chuvarada foi grande também na região do Vale do Taquari. Segundo a Defesa Civil, cerca de 36 famílias foram removidas de suas casas nos municípios de Lajeado, Estrela e Arroio do Meio. Além disso, a chuva provocou outros transtornos. Veja na reportagem da TV Univates, nossa parceira no Vale. Desde a sexta-feira, as defesas civis da região estavam em alerta. A previsão indicava chuva para todo o fim de semana. E isso se confirmou. No sábado, às 3 horas da tarde, o rio Taquari atingiu 18 metros e 17 centímetros. A partir de sexta-feira de noite, a gente começou a receber vários informes da Defesa Civil Nacional que haveria uma probabilidade de enchente na nossa região, mais especificamente Lajeado. A partir dessa informação inicial, já foram feitos todos os mecanismos proativos numa situação de enchente. Segundo a Defesa Civil de Lajeado, o rio Taquari atingiu 21 metros e 36 centímetros às 11 horas de domingo. Profundidade que fez cerca de 55 pessoas serem deslocadas para o Parque do Imigrante. Que estão aqui aguardando que a situação volte ao anterior, né, para retornar às suas casas. Estamos numa situação nossa aqui do final de semana todo que estabilizou, né, e a tendência agora aqui é voltar ao normal. Em Lajeado, o Parque do Zique e o bairro São José foram os locais mais afetados. As primeiras famílias começaram a ser retiradas pelas 5 horas da tarde de sábado. Lisandra não perdeu tempo. Assim que viu os caminhões da prefeitura, já começou a se preparar. Aí eu fui lá para conversar com eles, para saber, né, se eu saía aquela hora, se eu esperava. Então já falaram para mim, então tu empacota e aí o caminhão já vem aqui, já pegou nós e já foi tudo tranquilo. Já viemos para cá, né. Aqui você só não vem recebido, já conseguiu arrumar as coisas. Já conseguiu. Cheguei aqui, tinha uma sopinha quente para nós. A atenção agora está voltada para terça-feira. A previsão é de chuva intensa para a região. Números que preocupam a defesa civil. Tudo depende da quantidade de água, né, que é refletida, né, para nós, né. Então a cabeceira dos rios, né, é o nosso cursor, né, mas como nós temos cidades que dão proximidades e uma reação em cadeia com 6, 7, 10 horas depois, aqui em Lajeado, a gente trabalha ainda com uma certa segurança. E agora o nosso tema é literatura. Temos também uma convidada do esporte, a nossa colega Cristiane Matos, que logo mais vai contar o que vem por aí no TVA Esportes, né. Mas primeiro vamos falar de literatura, porque a gente está recebendo também o escritor e artista visual Zé Henrique Alves. O Zé tem um projeto chamado Encontador de História e também é responsável pelo canal Criaturas no YouTube. Boa noite, Zé. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Bom, como é que funciona esse projeto, assim, o que vai ao ar no canal do YouTube e como é que está sendo o projeto com as escolas, né. Então, o canal foi, despertou, assim, com a vontade de continuar contando histórias, né, porque eu tinha um processo numa escola de contação de história. E ele veio com a ideia de criar, e toda semana tem uma contação de história. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, saiu uma contação de história e no domingo saiu uma dica. Mas agora vai estrear um quadro dentro chamado Papo Zé, onde eu vou entrevistar pessoas. que, às vezes, não são tão conhecidas da literatura, que nem uma bibliotecária, uma pessoa que incentiva no bairro a literatura. A gente vai estar entrevistando essas pessoas e contando um pouquinho do que elas fazem pela nossa literatura. Os bastidores aí da literatura. É, os bastidores, essas coisas que não são contadas. E como é que é levar essas histórias para as escolas, né. Já está vendo essa troca aí, inclusive, de gravar nas escolas a sua contação de histórias. É, na verdade, o canal está sendo visto pelas escolas, porque a ideia é essa por alunos e professores. Fui convidado agora, esse dia, para estar na Serra Gaúcha, gravando dentro de uma escola com os próprios alunos, para eles participarem desse momento, além de ouvir uma linda história, né. E isso é com parcerias de editoras, né. Eu tenho parcerias da Editora Paulos, SCM, FTD, Editora do Brasil, Editora Moderna, que vou com eles por aí. Só que não conta só histórias tuas. Não, as minhas histórias, quando eu conto, ali, até meio que eu digo, gente, não sei mais o que é verdade, o que é mentira. A gente já está vendo aí um vídeo seu, como é que funciona no YouTube, para quem ficar curioso. Então, é bem legal, eu só sei que eu só vou lá e gravo. Eu tenho uma pessoa que edita, coloca, faz tudo, porque eu não sei, não sei mexer nessas coisas. Realmente, conta e encanta. Só conta e encanta, de um jeitinho diferente, mas é bem bom. Tem um resultado muito legal. Como é que é a recepção dos alunos, assim, eles ficam muito interessados, eles têm contato com a literatura já, serve de incentivo, enfim? É um incentivo muito grande, assim, quando eles te encontram, a primeira coisa, é você. Celebridade aqui na minha escola? Eu digo, sim, sou eu. Ah, e daí eles querem saber como é que foi que eu encontrei a literatura, como é que é o meu contato com os livros. Aí tu vai contando, eles daí, não, mas eu também já tive isso, eu tive aquilo. E tu vê que eles gostam de ler, mas às vezes na escola não tem o prazer de ler. Tem a questão, né, de você tem que ler para um trabalho, você tem que ler para isso. E o prazer da leitura, o prazer desse conversar, de ouvir essas histórias que eles contam também, é meio deixado de lado porque não está no currículo, vamos dizer assim. E esse prazer é algo que você tenta trabalhar deixando mais descontraído o vídeo? Você trabalha em literatura de maneira leve? Qual é o diferencial, assim, o que você busca no trabalho? O meu diferencial acho que é a carga do teatro, né? E o diferencial mesmo, acho assim, que é o contador de história, é aquele cara que vai pegar um conto, um livro e ele vai ler, ele vai contar várias vezes. Eu brinco em casa e eu conto para as paredes, para o espelho, para o teto e quando está muito bem contado, eu vou lá e conto para a câmera, conto para as pessoas que aquilo se tornou verdade. Aquilo se tornou uma verdade, eu acreditei tanto naquilo que toca, acho que esse é o diferencial. E a gente vai ter o privilégio de ter dicas tuas aqui, né? Hoje eu trouxe duas dicas. Na verdade eu trouxe também o meu livro que eu lancei, era Outra Vez, para deixar aqui para vocês fazendo um sorteio. Eu vou deixar duas obras minhas. E eu trouxe então um livro da Paulus, que é A Árvore dos Meus Dois Quintais, do Jonas Ribeiro, que é uma história de um menino que ele se encontra com duas árvores, dois quintais e uma descoberta muito pessoal. Uma árvore está dentro dele e a outra está fora na casa dele, que junto com ele cresceu. E o Alvo, do Bremon, da Editora Ática, que é uma história que eu acho que todo contador, professor, deveria ouvir, que é a história desse moço que é considerado um mestre por todos na sua vila e todos querem conversar com ele. Ele sempre tem uma história para ajudar os problemas das pessoas. É maravilhoso. É muito legal. Então, Tadda, Henrique, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço. E agora a gente complementa aí, querendo saber da Cris, quais são as atrações, os destaques de hoje do TVA Esportes, nosso programa semanal de esportes, na segunda-feira. Pois é, meninas, não foi uma rodada muito boa, nem para o Grêmio, nem para o Inter. Os dois perderam nesse final de semana. O Grêmio perdeu de virada, até começou vencendo por 2x0, e aí sofreu a virada de 4x3 para o Esporte, lá em Recife, e acabou conhecendo aí sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, no sábado, também já havia perdido por 1x0 para o Paissandu, o que acabou aí resultando também na demissão do técnico Antônio Carlos Zago. E a tendência bem forte é que amanhã já seja anunciado um novo treinador, que vai ser o Guto Ferreira, o técnico que estava no Bahia, e que já está em tratativas, aí realmente está faltando só o anúncio oficial que deve ficar para amanhã. Para repercutir tudo isso, a gente vai ter dois convidados muito especiais, o presidente do Grêmio, Romeu do Bolsa Júnior, e também o baterista do Nenhum de Nós e super colorado, o Sadia. E além disso, meninas, além desses convidados especiais, a gente vai ter também a participação de vários jornalistas esportivos que vão mandar perguntas através de vídeos pelas redes sociais. Então é daqui a pouquinho, a partir das 8h15. Está certo, a gente vai acompanhar. Obrigada, Cris. E antes de encerrar, só vou deixar um telefone para quem tiver interesse em levar os livros que foram anunciados aqui pelo Zé. Mostra para a gente mais uma vez, o telefone está na tela 3230 1530. Quem ligar primeiro vai ficar então com o exemplar do Era Outra Vez. Leva o presente. Bom, é isso. Logo mais então tem o TVE Esportes. E a gente volta amanhã às 7h15 com o Panorama. Boa noite para você. Isso aí. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.